Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como desinstalar um programa do seu computador, notebook, etc. Bem, é algo muito simples e fácil. Basta você conhecer a ferramenta correta para estar fazendo a remoção do programa desejado. Bem, hoje nós vamos usar uma ferramenta que fica no painel de controle. Para quem não conhece o painel de controle, é o local onde fica todas as ferramentas necessárias para fazer a configuração correta do Windows. Bem, para você que não sabe onde ele fica, que eu criei esse atalho em graneiro de trabalho, você pode estar assistindo o meu vídeo que fala como criar atalho na sua área de trabalho. Bem, vamos abrir e ver qual a ferramenta que nós vamos usar. Clica com as redes nele com o botão do mouse. Aqui a gente abriu o painel de controle. Como vocês podem ver, tem muitas ferramentas aqui. Tem a ferramenta de personalização, tem o antivírus, tem segurança, manutenção. Todas essas ferramentas, a maioria delas, vocês precisam estar configurando. E a ferramenta que nós vamos usar hoje para desinstalar o programa desejado, vai ser essa aqui. E o chama Programas de Recursos. É onde está instalado alguns programas, ou a maioria dos programas do computador. Bem, vamos abrir ela, né? Liguei com o botão do mouse nela. Ela vai abrir o programa de recurso. E você pode estar visualizando para ver se você vê o programa que você deseja desinstalar o seu computador. Se você ver qual o programa que você quer desinstalar o seu computador, então você pode desinstalar. Bem, é algo muito simples e fácil. Eu vou explicar na prática. Eu vou escolher um programa aqui, para me desinstalar. Depois eu instalo ele novamente, só para vocês verem como é fácil e simples. Eu vou fazer na prática. Escolhendo aqui. Eu vou escolher essa aqui, esse reclindro aqui. Essa aqui é uma vassourinha. Deixa eu mostrar ele aqui na minha área de trabalho. Aqui, ó. Essa aqui é uma vassourinha que eu uso para fazer limpeza, né? Computador. Essa aqui é a original do Windows. E essa aqui é a original da Perifor. Vamos voltar. Então eu vou excluir ela. Depois eu baixo ela de novo. Então você clica em cima dela, no botão do mouse, vai aparecer essa palavra aqui. Desinstalar, alterar. Ou muitas das vezes, quando você clicar em algum programa que você for desinstalar, vai aparecer só desinstalar. Ou outra vez, vai aparecer desinstalar e alterar em duas guias separadas. Aqui ela apareceu em uma guia só, em duas palavras. Tanto faz. Se eu aparecer desinstalar sozinha, você clica. Se eu aparecer desinstalar e alterar em duas guias separadas, você aperta em desinstalar. Aqui apareceu em uma guia só, em duas palavras. Você vai clicar com o mouse em cima dela. Vai abrir uma nova janela. Para te guiar na desinstalação do programa desejado. Lembrando, pessoal, que é sempre bom e essencial e imprescindível que vocês sempre façam download de programa, não falo por favor de vocês, ou de jogos, de apenas de sites oficiais. Por quê? Porque, para não correr risco de você estar baixando o programa de um site falso, está enchendo o computador de um poste de vírus. Bem, aqui já, por outra janela, dizendo, bem-vindo ao assistente de desinstalação da SerClean V5.10. Por que apareceu o SerClean V5.10? Porque é o produto que nós estamos desinstalando, que é a SerCleaner, né? E aqui é a versão dela. Quando você for desinstalar, qualquer programa que você queira, vai aparecer o nome do programa. Só para frisar, aqui você não pode estar excluindo, desinstalando qualquer programa, não. Por quê? Porque a maioria dos programas aqui são programas do sistema. E se você excluir os programas do sistema, você pode estar danificando o seu sistema e corrompendo todo ele. Mas se você conhece o programa, que você fez o download e baixou da internet, e você queria excluir, tudo bem. Então, você pode excluir. Beleza, vamos ver aqui. Esse assistente guiará você através da desinstalação de SerClean V5.10. Antes de iniciar a desinstalação, tenha certeza de que a SerClean V5.10 não está em execução. Ela não está em execução, porque nós não estamos trabalhando com ela. Se nós tivéssemos trabalhando com ela, ela está em execução. Ela está instalada, mas nós não estamos trabalhando com ela. Vamos desinstalar, então. Clique em próximo para continuar. Se eu clico aqui, então, aparece essa mão janela. remover ser clínico desse encontro sim, clica em desinstalar para iniciar a desinstalação então você incluir já começa a desinstalar por favor espere enquanto o ser clínico desse encontro está sendo desinstalado é algo muito simples se você quiser ver os detalhes onde ela está sendo desinstalada todos os detalhes, é bom é muito simples muito rápido, então não vamos ter nem um tempo de ver isso não, aí está vendo concluída a desinstalação de ser clínico V5.10 ser clínico V5.10 foi desinstalado do seu computador clique em terminar para fechar o assistente deixa eu terminar pronto aí está vendo, desapareceu daqui ela não está mais instalada no seu computador bem vocês viram o quanto é fácil desinstalar um programa no computador de vocês ela não está mais instalada no computador de vocês lembrando que mesmo um programa está desinstalado ainda tem um arquivo desse programa no computador de vocês não está mudando a gente o programa que você abaixou e você acabou de desinstalar ainda continua o arquivo dentro do seu programa do seu computador é... por quê? toda vez que você faz o download da internet é... o arquivo do download fica armazenado muitas das vezes em downloads em downloads na pasta de downloads aqui eu criei um ataque a pasta de downloads na minha área de trabalho mas para você que não conhece não tem uma pasta de download na área de trabalho você pode vir aqui na barra de ferramentas essa pastinha aqui chama Windows Explore é onde que fica né as configurações e ferramentas de... de... de pastas perfeito aí você vê aqui o arquivo né da Ser Clinic vai acabando de desinstalar no computador é... ela não está em execução no computador porque nós acabamos de desinstalar mas o arquivo fica na pasta né é aonde você é onde ele veio parar como fez o download da internet se você não encontrar o arquivo na pasta de download que está marcado aqui você pode olhar na pasta de documentos e verificar o arquivo dele né bem essa... essa janela aqui está pequenininha assim porque eu coloquei somente para mostrar o arquivo mas ela é grande né você pode estar aumentando ela que eu vou dar só um exemplo né aqui ela pode ver se ela cresce né até o final da tela até para cá bar não deixe ele estar mas é só para mostrar somente o arquivo né essa pasta aqui que ela fica aqui me ligando na barra de tarefa chama Windows Explore se você quiser deixar o arquivo aí no seu computador é... de repente você queira é... ter o programa que você escolhe novamente no seu computador então basta você clicar abrir ele né e voltar a reinstalar no computador de vocês né agora se você quer excluir do computador de vocês então para não deixar nem vestígio né né nem do arquivo então você clica com o botão direito do mouse sobre ele para aparecer essa nova janela e se você clicar aqui você vai abrir o assistente para reinstalá-lo novamente no computador o arquivo agora se você quer excluir o arquivo do computador você vem cá em excluir é o que nós queremos então você clica aqui né aparece uma nova janela e dizem tem certeza que deseja remover este arquivo para a lixeira é o arquivo da vassoura ó... então você diz que sim né e vem cá e sim você vai ver que ele vai subir daqui desapareceu então foi para a lixeira beleza pessoal essa foi uma demonstração prática de como excluir o programa do computador de vocês é algo muito simples e fácil bem vamos vamos dar mais um dito aqui né só para reforçar toda vez que você for fazer um download de procura sempre fazer downloads de sites oficiais para não correr o risco de você estar levando o vírus é... para dentro do computador de vocês como eu sempre digo e lembrando também que só formatar o computador e não configurar não adianta nada né eu gosto sempre de dizer que só formatar e não configurar é a mesma coisa de andar com o carro com as peças toda só com certeza você não irá muito longe o carro vai quebrar o computador da mesma forma se você só formatar e não configurar é... rapidamente ele vai quebrar os programas vai tudo se corromper então vamos voltar aqui em programas e recursos né a nossa ferramenta de remoção né uma das ferramentas e vamos dar uma olhada aqui aqui não está mais o programa que não excluiu né beleza esquece o programa agora e tal agora é outra coisa que eu vou ensinar bem vamos supor que você olhe aqui em todos os programas só baixar aqui né olhamos aqui todos os programas e você não encontrou um programa que você gostaria de desinstalar do seu computador ele não se encontra aqui né no painel de controle em programas e recursos né painel de controle tem um outro lugar onde o programa pode estar né e ele pode estar aqui né no menu iniciar em todos os aplicativos para você que tem um dos 10 né para você que tem um dos 8 7 o nome é escrito todos os programas existem umas pequenas diferenças de um para o outro mas depois é tudo simples bem aqui eu mostrei para vocês hoje como desinstalar o programa usando a ferramenta do painel de controle né programas e recursos no próximo vídeo vou mostrar para vocês e quando vocês não achar o programa instalado lá no painel de controle de problemas e recursos o programa pode estar aqui no menu iniciar da barra de tarefas e essa vai ser uma aula para um próximo vídeo né e tal e até mais por enquanto é é o que eu ensinei hoje espero que tenham gostado e dá um joinha aí para nós aí muito obrigado até o próximo vídeo até mais aonde eu vou estar falando sobre como a gente compra um programa que não está instalado no painel de controle e em programas e recursos tá beleza obrigado até mais tchau tchau